Pessoal, o Brenin vai me mostrar onde está escondido o Zap Salve pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Pierre Start E pessoal, estou muito feliz porque como vocês viram no vídeo anterior A minha família me salvou do Zap Que eu fiquei 24 horas preso no meu quarto com o Zap do meu lado, gente E finalmente eles conseguiram me resgatar Estou muito feliz, galera Pessoal, o Zap está dormindo aqui, ó Graças a Deus, hein, Pierre? Só que pessoal, nada é bom Sempre tem uma coisa ruim, gente E a coisa ruim de hoje, galera, é porque uma coisa aconteceu aí A gente se mudou pra Cabo Londrina, né, gente? E daí quando a gente se mudou, o Breno começou a ter essas coisas estranhas De começar a se vestir de Zap, fazer trollagem com nós E uma coisa bem assustadora Verdade Ele até postou um vídeo no canal dele de fantasiado de Zap aí Pra quem não viu, assiste lá, gente Espera um pouquinho pra passar o carro É Enquanto isso, vou só mostrar lá a janela Olha lá, gente Vou dar um zoom aqui, ó Olha lá, ó É isso que nós estamos falando Tá, passou o carro Agora, continua, Pedro E daí, pessoal Ele falou assim Que ele chamou um amigo dele E os dois estão lá em casa Fazendo uma surpresa Pra nós três Nós quatro É, nós quatro Só que ele falou pra nós todos ficar aqui Dez minutos parado aqui Esperando ele E a gente não sabe o que eles estão fazendo Se ele tem seis anos Então provavelmente o amigo dele deve ter a mesma idade que ele E ele não pediu permissão pra mãe, né? Ou não, né? Que amigo é esse? Sabe o que eu tô achando? Eu deixei Eu vou contar uma coisa pra vocês Eu estou achando que é o Zap, gente Só pode ser o Zap Ah, não É alguma armação Alguma coisa Olha lá, o menino vestido de Zap Ele admira muito o Zap Eu não sei porquê Porque ele pode ter se inspirado no Zap, né? Sim E agora faltam cinco minutos Cinco, gente, já Será que o Zap não falou com ele? E lembra que eu É, pessoal, já passaram cinco minutos Bota mais cinco E tu lembra que o Ele vestido de Zap Fez uma trollagem contigo, né? Aham Qual que foi? Ele botou aquela boneca assustadora do Zap Na minha cama Aí quando eu acordei Eu tomei um susto Ah! A boneca? Eu tomei um susto É, né? Nossa Eu tava jogando Fortnite com meu amigo, né? Ele chegou lá fantasiado de Zap E me deu um sustão Olha lá ele lá, ó É, gente Olha lá, gente Ele tá fazendo sinal de não Coisa estranha Olha lá, gente Ah, mas ele falou que ia pra fazer uma surpresa Por que ele não tá fazendo a surpresa dele? Eu acho que ele tá dizendo não Que é pra nós não ir ainda Não ir, eu acho Tudo escuro Tudo escuro, velho A gente tá aqui A gente tá no meio do nada aqui, ó E outra coisa Tá um dia chuvoso hoje, né? Um dia chuvoso Tava, na verdade Porque já tá de noite E a gente vai esperar agora A permissão Do Breno O menor da casa Pra deixar a gente entrar na nossa própria casa Seis anos, pessoal Falando pra nós quatro ficar aqui Meu Deus Eu tô com medo Pessoal, chegou a hora Vamos descobrir que surpresa é essa que ele tá falando, hein? Vamos, vamos, vamos Vamos Bora Bora que eu tô ansioso Caraca Vamos lá Posso ir? Pode Vai, 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 gente Meu Deus Brenin O que? Meu Deus Ai, meu Deus Ele vai fazer a surpresa com o amigo dele E não tá na hora ainda Meu Deus Meu Deus, velho Vamos dar uma espiada aqui, ó Ah lá, ele foi lá pra trás Vamos Vamos lá Vamos devagarinho Se ele vê, tá? Vamos, vamos Vai, vai, vai Vamos esconder Peraí, peraí, peraí Esse é pra minha mãe? Ai, tá Vocês viram o que ele falou? Esse é pra minha mãe? Ah, tá Como se estivesse falando com alguém Olha lá, olha lá Por que que tem um coelhinho na mesa? Meu Deus O que é aquilo? Vamos pra lá, vamos pro cantinho Corre, corre Corre, corre Corre Harry Potter Ele tá falando com alguém, gente Tu viu o que ele falou? Esse é copinheiro Eu descobri É ovo de Páscoa É ovo de Páscoa, Helena Ovo de Páscoa Esse é pra Helena? Hã? Quando você ligou? É pra você, Helena Olha Ai, será que eu vou lá ou não? Vem, vai Não, não, vem, vem Vem, vem, vem Vamos esperar, vamos esperar Porque a gente tem que pegar Quem é esse amigo dele? Você que eu sabe? Como ele conseguiu esses ovos? Verdade De onde que tirou dinheiro? Meu Deus Ele falou que esse é pro pai Pro pai? Sou eu? Não Quem tá dando esses ovos? Esse tá, meu Meu Deus, gente Esconde, esconde, esconde Brenin Podemos ir? Podemos Vem aqui um pouquinho Meu Deus Filho Vem aqui um pouquinho Conta pra gente Quem é seu amigo? Não posso Por quê? Ele tem uma roupa igual eu Mas eu não posso contar Meu Deus Zap, zap Ah, não É o zap? Se ele tem uma roupa igual você Então ele é o zap É Ele até subiu E agora? O que a gente faz? Não sei Por que você tá fantasiado desse jeito aí? Coisa estranha Porque ele me mandou assustar você Ele mandou assustar a gente? Ah, meu Deus Que me mandou Meu Deus Sabe aquele vídeo lá? Que tão Que tão Eu botei bata no banheiro da mãe As telhas com a boneca Foi ele que mandou você fazer tudo isso? Ah Sabe que ele queimou a boneca? Sim É, você é verdade Você queimou a boneca? Nós queimamos a boneca aquela vez? Então E ela voltou Ai, meu Deus E ela tá guardada em um lugar escuro Breno Breno Aonde que ele está? Conta pra gente Eu não posso contar Por quê? Ele tá lá? Aquela porta escura? Ele fica lá? Ele tá Fica lá Ah E esses ovos De chocolate Vamos ali ver? Posso ouvir ali? Pode Vamos, Breno Piro, vem Vamos Vamos Ai, eu tô com medo do Brininho Meu filhinho Meu Pra mãe Pra mãe Pra mãe Meu irmão Piro Harry Potter Pai Helena Nossa, véi O meu pai Pra mim Não, não, espera um pouco Espera um pouco E o último Esse é meu Esse é pra você? Eu cachorro O Snoop Tá Vamos fazer o seguinte, tá, Breno? Tu fica aqui A gente vai ali conversar um pouquinho E já vem, tá? Uma conversa muito Sério É Vamos De quem que é o dinossauro? É mil É Nada Meu Deus Tu viu? Eu não tinha visto Até o nosso coelho Eles botaram aqui O nosso coelhinho Ah, eu falei lá o coelhinho Então foi eu que botei Tá Vamos conversar, Lapiro Ai, meu Deus do céu Pessoal Nós estamos todos reunidos Aqui no quarto da Helena Porque a gente não sabe O que vai fazer, né, Piro? Sim, pessoal A gente não sabe nada o que faz E agora a gente tá em dúvida Se a gente come o ovo Ou não come Porque pode ter um veneno Mas eu acho que isso é muito difícil E isso porque É o Breno, né? É, só que quem tá mandando o Breno Fazer esse é o Zap, né, Helena? É É verdade E agora? Você quer comer? Eu quero Eu aceito Eu vou dar uma desperta No meu ovo Sabe o que eu vou fazer? Ele falou que aquele dinossauro É meu, né? Sim Eu vou só abrir a caixa E pegar o dinossauro Porque eu achei tão bonitinho Eu não vou comer passar mal, não E você, Rosinha? Eu posso ser a cobaia, então? Eu também não Peraí, o quê? Eu posso ser a cobaia? A Rosa não vai comer Você quer ser a cobaia? Fechado Mas só eu O Piero Vai ser o primeiro A comer o chocolate Se ele passar mal Dormir e desmaiar Posso comer também? A gente não... Hã? Posso comer também? Não, mas daí não vão perder dois É, tem que ser um Porque se tiver envenenado Os dois vão passar mal É E veneno é perigoso É Ou laxante Ai, eu não aguento o cheirinho de chocolate Eu amo muito também Gente, mas nós não devemos comer a coisa Vamos fazer o seguinte, ó A gente é uma... Eu gosto mais de coisa salgada Mas pode ser doce também Tá A gente é uma família unida Se um comer Todos vamos comer Então vamos Se um passar mal Todos vamos passar mal Dane-se Tá, e quem vai salvar nós? Hã? Quem vai salvar nós? O Breno? Ixi, é verdade É, então Quem vai salvar nós? Porque o Breno tá do lado do Zap O Breno a gente não pode mais contar Perdemos um soldadinho Ele foi um traidor Não, mas espera Ele segue a família, gente Não, é que na verdade O Breninho tem seis anos E ele admira muito o Zap Pô, vai admirar o porquê? Ele admira Ele acha que o Zap é um super herói Ele não é nada de bom É Ele não é nada de bom, é verdade É verdade Porque o outro Zap era o nosso vô Seu vô Sim Meu pai E daí Ele já ficou lá pra 1400 quilômetros longe 15 horas de lá Então Outro estado Outro estado A gente fala com ele todo dia Já sabe que não é ele Que tá incomodando agora É Então a gente não sabe quem é, né? Você veio junto na viagem Ai meu Deus Na mudança Dentro de uma caixa É verdade Tá, vamos ver o seguinte Eu tô falando que ele veio Daquela caixa Que tá lá embaixo Como é que ele tá aqui? Como é que ele tá acontecendo? É muito estranho Ah, é verdade Lembra que o cara Que trouxe a Toro Na Cegonha? Sim Falou que Às vezes ele ouvia barulho Dentro do porta-mala da Toro É E ele não abriu, gente E ele não abriu pra ver Ele largou a Toro aqui na frente Vai saber se não desceu Ah, então Depois a gente vê isso O dia que a gente Capturar esse zap A gente pergunta Vamos comer, amor Então agora Vamos Vamos descer e falar com o Breno Vamos Bora Vamos esperar a mãe Vamos esperar a mãe É, amor Ai, eu não sei Vamos Ai, meu Deus Breno Peraí Vamos descer aqui Pra ver se o Breno O Breno tá fazendo agora Vamos ver Ai, meu Deus Tadinho do Breno Ó, não temos visão dele aqui Ai, meu Deus Vamos, vamos Galera Cadê o Breno? Tá safe Breno? Breno Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu não gosto de ver ele assim Eu tenho medo Ali Que isso? O que tem nas costas dele? O que houve, Breno? Que coisas são essas? O que é isso? É você usar O zap mandou O zap mandou a gente usar isso? Nós todos? É São três Pra quem? Tá Piero É a única diferença Vamos colocar, então Não são diferentes Ô, Breno E essas coisas aí É cenoura? É Nossa É de chocolate Mas por que isso? Quê? É de chocolate Chocolate? Ele falou que é cenoura de chocolate Não faz Verdade Ixi Mas por dentro é Por dentro Vai saber se não tem recheio Ai Tá, vamos ver como vocês ficaram A mãe me deu a dela Mais bonitinho Meu Deus Ô, Breno Vem aqui um pouquinho Dá a mão aqui pro pai Gente, eu vou conversar um pouquinho com o Breno, tá? Só um pouquinho Breno Eu vou perguntar uma coisa pra ti Ó Depois você me mostra Aonde que tá o zap Sim Tá bom É um lugar bem preto É um lugar bem preto Ai, meu Deus Tá Já vou lá contigo Não tem veneno Não tem veneno? Não tem nada Breno Não pode confiar nele, Breno Tá, vamos fazer de conta Que eu acredito E aí, que descompreendimento? O Breno falou que o zap Tá lá atrás Num lugar escondido Meu Deus Ai, meu Deus E aí, gente Vamos comer ou não? Ô, pai Eu percebo uma coisa Hã? Embaixo disso Tem nomes Helena Caramba Acho que o Breninho errou então Porque ele falou que esse aqui era do Piero Não, mas ele deve ter acontecido E esse ele falou que era do Piero Que era Ixi Esse é meu Ah, esse ele acertou É pra ser assim E o dele acertou Aqui é o Piero Aí, ó Então esse aqui é da mãe? É Não, esse aqui é meu É teu? É O meu é da mochilinha rosa Ah, tá Ah, é verdade Ele falou que o primeiro é da mãe Pessoal, nós resolvemos comer um pelo menos dos ovos de Páscoa E quem vai escolher vai ser o Breno Pra ser mais justo, né? Vamos mostrar primeiro, ó Tem esse aqui Esse do Harry Potter Esse do Fone Esse aqui que é o dinossauro que é o meu E o do Breno Então Eu acho mais justo O Breno escolher Breno Oi Qual que você vai escolher pra comer? Lembrando uma coisa, Breninho Que eu e você não vamos comer Não, pai Eu vou te mostrar Não tem, Breninho Eu vou te mostrar Tá Nós vamos abrir, então O ovo do Snoop Não, o Breninho já escolheu, gente Depois a gente abre o resto Se a gente não passar mal A gente abre o resto depois E se tiver um sorteado? Vamos, Breninho Não É, Breninho O que? Nada, nada Ele falou que a gente vai passar mal Não, não, mas não Não falei, não Ele falou que nós ia passar mal Não, não falei, não Não falei Não, não é Tá, tá Ele tá brincando, é trollagem Então vamos abrir o Breninho Breninho Pode abrir o seu ovo Quer ajudar, Pêro? Ajuda ele, hein Família toda Vamos abrir o ovo Nossa, estou rasgando tudo Ai, meu Deus Na hora Que isso? Que fofo Olha que fofinho O Snoop, gente Ele tem uma mochilinha O Snoop Olha o Snoop aqui, galera Que bonitinho Ele tem um chapéuzinho E nas costas tem uma mochilinha E Helena Conseguiu abrir? Vamos abrir? Vamos Calma, Breninho Breninho Breninho, olha aqui A gente não pode Nossa, Breninho Não, não, não O teu galo na testa Tá sarando Gente Eu corri, eu corri Eu caí O Breninho correu, caiu Bateu a testinha Tá bom Olha que delícia Ele falou com um pedacinho O Zapinho tá pulando Vamos, Helena Quebra um pedacinho aí Para todo mundo Tinha um banca Tem chocolatinho dentro? Ah, aquele Slag Tem chocolate esse Me tolou Breno, espera um pouquinho Breno Breno Espera um pouquinho Vem aqui que eu vou te coçar contigo Ó, vem aqui Vem aqui, ó Ó A gente vai ter que Breno A gente vai ter que deixar Eles comerem primeiro Porque se eles passarem mal A gente também vai passar mal Eu não vou comer Tá Espera um pouquinho Tu já vai comer Vamos ver primeiro Helena comeu Piero come, velho Não, pai Ó, não Amor, come pedacinho Ó, pai Breno, não come ainda, Breno Pai, ó Que delícia Pai, eu vou te mostrar Eu não passo mal Pessoal, se passaram 10 minutos Pelo jeito Se fosse pra fazer mal Como é que vocês estão? Ô, pai, mas minha barriga Tá doendo um pouco Doendo? Sério? Tô com um pouco de aças de vó Nossa Tá aqui o chocolate? Claro, tem veneno Eu acho Bem que eu e Breno Não comemos Fala o seguinte, ó Vocês três vão pro quarto lá Vão deitar Tomar água Qualquer coisa Eu vou chamar a ambulância Vai, amor Breninho Breninho Você falou que não tinha veneno Vai, vai Vamos três pro quarto Cuidado 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 com os degraus aí Meu Deus Eu sabia O que será que tem nesse ovo? O cheiro é maravilhoso Como você botou a verdade? O que? Eu tolei você Como você trolou, Breno? Porque o Zap Botou Um negócio de vomitar Um negócio de vomitar? Ah Breno Breno Por que que você Não falou pra nós antes? Tu falou que a loja Tinha trolada Que não tinha veneno? Olha lá, ó Estão tudo passando mal Meu Deus Breno, ó Agora É só eu e você Você tem que me mostrar Olha só Você confiou no Zap Mas se você comesse também o chocolate Que você queria comer Ia fazer mal pra você também Então o Zap não é seu amigo Tá bom? Você não vai ser mais amigo dele? Porque se você comesse o chocolate Você ia estar passando mal Que nem o Piero A Helena E a mãe Agora Vamos Lá ver o Zap Tá Agora você me leva Onde o Zap tá, tá bom? Tá Vamos Viu só, galera, ó Vamos botar o tênis Eu vou abrir aqui Pessoal O Breninho Vai me mostrar Onde está escondido o Zap Ele tá lá por trás Tá Ai, gente, tô com medo Viu? Tá de noite Bem escuro O moleque da família Eles querem dormir Tá, vamos lá Eu acho que eles estão passando um pouco mal Daquele chocolate Ai Vamos, vamos A gente não comeu Tá Força, força, força Isso Peraí Breninho Ele tá sozinho, Breninho? É Tá Ai, meu Deus, gente O Breninho vai me mostrar Onde o Zap está Passando Outra chuva Nossa Aqui choveu, né, Pai? Choveu Breninho Aqui atrás? É ali? Não Ai, meu Deus, Breno Ai, gente Onde o Zap está, gente? Eu tenho que jogar ele na piscina É, nós temos que jogar ele na piscina Tá Você sabe onde é que é? Eu achei que ele está aqui, Pai Mas ele estava aí antes Aonde que ele estava? Ai, meu Deus, gente Pera, pera, pera Breninho Breninho Ele está dando a volta Breno Onde que ele está, Breno? Breno, vem cá Olha aqui pra mim Oi Aonde que ele está? Me conta Ele está ali Ali, aonde? Eu não estou vendo ninguém Ai, meu Deus Eu não estou te entendendo Aonde que é? O que é isso aqui? Ali Ali, aonde? Meu Deus Meu Deus, velhinho Velhinho Vou correr Meu Deus, gente Está ali ele Meu Deus, veio Sai daqui, seu monstro Não me tranca Não me tranca Meu Deus Breno Olha lá ele, Breno Cadê o Breno? É amigo dele Fecha, fecha, fecha Ele está vindo Meu Deus Vamos Vamos entrar pra dentro Vamos entrar pra dentro Vem pra cá, Breno Vamos fechar a porta Gente A gente vai ter que fechar a porta Porque a gente encontrou o Zap Caramba Eu sabia Eu precisava da prova Pra saber que era o Zap Vamos fechar essa porta aqui Meu Deus Ele está aqui, Breno Ele está ali na janela Vamos contar pra eles Vamos lá Vamos lá Vamos subir Vamos subir Meu Deus Vem, vem Sobe, sobe, sobe Sobe Vai, vai Vamos subir Galera Vai ficar o vídeo por aqui Porque Meu Deus Cadê? Ele Olha lá ele Olha lá Ele está indo por lá por trás Vem, Breno Vem, Breno Ele está chegando Eu deixei a porta Eu deixei a porta Eu deixei a porta Eu deixei aberta Ai, meu Deus Vamos se esconder Ele está aberto Vem, vem, vem Vem, vem Vamos ficar aqui nesse quarto Vai ficar por aqui o vídeo Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem... Vem 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 Vem